Amores, do dia 3 ao dia 9 de julho a gente vai ter um evento super especial aqui na plataforma do YouTube. Serão 7 dias de conteúdos exclusivos. Gente, já separei na sua agenda do dia 3 ao dia 9 de julho pra você não perder nada. Até porque ao final desse evento, todos os vídeos que eu postei durante esses 7 dias serão removidos da plataforma, tá? Só quem separar aí na agenda do dia 3 ao dia 9 vai estar junto comigo e vai conseguir acompanhar esses 7 dias de muito conteúdo, tá? Espero vocês. Agora sim, oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Bora de maquiagem pro dia dos namorados? Eu acho que vocês vão amar. Bom, de base eu vou usar essa aqui que é a base da Negra Rosa. Essa é a Dark 1. Eu vou aplicar ela com o pincel Kabuki e vou vir aqui fazendo a aplicação, ó. Ela é um tom que fica, gente, bem certinho pra mim. Essa Dark 1, tá vendo? Como que ela fica bonita. Ela é uma base que eu acho que a maioria das pessoas vão gostar. Ela é fininha, tem uma cobertura média, sabe? Não tem aquela cobertura alta. Não deixa aquele acabamento muito seco na pele. Eu criei também um grupo no WhatsApp, tá? É um grupo VIP no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Esse grupo é pra quê? É pra quem vai participar do evento, né? Que vai ter aqui no YouTube. E eu vou conseguir notificar vocês de detalhes, né? Do evento lá por esse grupo, tá? Então não é um grupo que vai chegar notificação toda hora não, tá, gente? É algo só pra vocês ficarem por dentro e tudo mais. Vou deixar o link aqui. É só você clicar que você já vai direto pro grupo. Vou fazer a iluminação com o corretivo da Dalla. Esse aqui é o 04. Eu gostei muito do tom dele porque ele não é muito claro. E ele também não é aquele corretivo escuro, sabe? Que eu vou aplicar ele e depois vou precisar vir com o mais claro pra iluminar. Não, ele tem um tom médio que fica bem bom. Quando espalha, ele fica bem difundidozinho com a base. Pra maquiagem desse ano, do dia dos namorados, eu pensei em fazer algo mais sexy, sabe? Eu acho que eu nem coloquei boca vermelha na maquiagem do ano passado, do dia dos namorados, se eu não me engano. Então esse ano eu quero fazer algo mais puxado pra isso, sabe? Que eu acho que o lábio vermelho, ele traz uma sensualidade muito grande, né? Corretivo cremoso bem escuro. Não tão escurão, mas um pouquinho mais escuro pra eu fazer aqui, ó. Esse contorno. Olha que bonito. Eu já tô fazendo com um pincelzinho meio língua de gato, porque eu já tô esfumando. Olha aqui. Tá vendo? Então, já aplica esfumando, que aí depois você vem e tira o excesso com a esponja. Quando a gente faz um contorninho cremoso, a pele, ela ganha uma cobertura a mais, né? Porque a gente aplicou a base, é agora mais um produto em creme. E aí o que que acontece? A pele, ela fica um pouquinho mais resistente, tá? Então, enfim, nos abraços, né? Nos amassos aí. Ah, vocês vão estar um pouquinho mais protegidas, né, amor? Mas tem que selar bem a pele, tá? Senão você vai ficar com a cara na roupa do boy. Venho aqui pro narizinho, ó, com um pincel bem pequenininho. Eu pego bem onde eu quero. Olha aqui como é mara pegar um pincel pequenininho, gente. É só fazer numa lateral e vir aqui, ó, e fazer a mesma coisa do outro lado. Com um pincel menor, pra uma área menor, você consegue fazer o encaixe perfeito, ó. Não tem nem tanta dificuldade. Bora selar a pele. E antes de selar a pele, vê se não ficou vincado aqui, ó, o corretivo que você aplicou, tá? Vê se não tá acumulado pra você fazer a selagem. Se você sela aqui, meu amor, com produto, vai marcar tudo, tá? Então já é uma área bem sensível, bem fininha, né? Então tem, ó, que ter esse cuidado. Aí eu selo aqui com pozinho. Vou selar aqui essa lateral também, ó. Sem entrar dentro do contorno, só na lateral. E eu já fiz, foi a retirada do pó, né? Retirei tudo aqui. Pegar um pincelzinho aqui, gente, pro contorno, né? Porque eu preciso selar esse contorno em creme que a gente fez. Então, ó, já pegando aqui, eu vou vir já com o movimentinho circular pra eu não deixar marcado demais, tá? Às vezes eu costumo deixar um pouco, né, marcado. Vocês sabem disso, né, gente? Tem gente que acha horrível. Ai, que trem feio. Mas pra foto, né? Às vezes assim, pra uma foto que você vai fazer, pode ser que fique legal. Só que aqui, dia dos namorados, né? A gente não quer aquele negócio muito marcadão. Mas vai dar pra ver o contorno, né? Que eu gosto de um contorno assim, que você consegue observar, sabe? Que a pele tá contornadinha. No nariz aqui, do mesmo jeito, ó. Pega aqui o produto, né, que é o pó. E vem selando. E não é só selar. É reforçar um pouquinho esse contorno. Porque ele costuma ficar mais suave com o tempo. Eu vou aplicar esse blush aqui da Max Love. Olha que corzinha bonitinha. Ele é bem baby, né? Bem aquela coisa que lembra, não sei. Lembra um blush baby. Esse aqui é o 08. E, ó, eu vou vir com ele aqui na maçãzinha. Ele vai trazer um ar romântico também, né? Um blush um pouco mais rosadinho. Mais babyzinho assim. Vai trazer esse arzinho mais romântico. E aí nos olhos, né? E nos lábios a gente deixa algo mais sexy. Sexy sem ser vulgar. Vou usar um iluminador mais brilhoso, ó. Porque eu acho, gente, que o brilho, ele também traz um glamour a mais, sabe? Então eu vou colocar ele aqui. Se você falar assim pra mim, nossa, Verônica, mas eu não queria uma maquiagem tão assim, sabe? Amor, se joga. Dia dos namorados tá aí. Tá todo mundo muito em casa. Faz uma maquiagem bonita. Você arruma, coloca uma roupa, toma um banho, passa um perfume, sabe? Faz uma pele bonita. Enfim, faz um coque no cabelo, no rabo, que eu também acho que fica maravilhoso. Ou ele solto, assim, mais bagunçado, sabe? Enfim, amiga, se joga, sabe? Se você quiser, né? Claro, mas eu acho legal. Acho bom você fazer um... Dá uma sacudida. E aí, eu não tenho namorado. Faz pra você. Não precisa ter um homem pra você se arrumar, né? Pra você ficar gatinha. Então, dá um up aí na autoestima aí. Porque, ainda mais nesses dias, amor, a gente tem que cuidar mesmo. Vou colocar aqui na minha pálpebra um pinguinho de corretivo. Vou colocar nos dois olhos aqui, que eu vou fazer os dois olhos junto com vocês, tá? Porque é um olho fácil. Assim, se você quiser fazer algo super elaborado, eu acho que fica legal também. Mas, levando em consideração todas as circunstâncias. E, geralmente, dia dos namorados, a gente também quer se enxergar na gente, né? A gente quer estar bem arrumadinha e tudo mais, dependendo do que a gente vai fazer. Mas, não quer estar muito emperequetada. Então, ó. Tapinha aqui no olho. E eu vou usar essa paleta aqui, gente. Essa paleta eu comprei na China. Eu não sei qual site direito que foi. Mas, joguem no Google. O nome dela é Verone. São 18 sombras. E ela é a imitação daquela paleta da Huda Beauty. Vocês lembram dela? Eu tenho a paleta da Huda Beauty, a original. E essa aqui é meio que uma réplica. Vou pegar um pouquinho dessa aqui. Tá vendo que essa sombra é bem clarinha? Vou pegar um pouquinho dela. E depois eu já vou vir pra essa aqui, que é um marrom mais escuro. Então, vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer um fundinho com essa sombra bem clarinha. E essa paleta eu já usei. Eu gostei dela. Eu achei ela boa, sabe? Ela tem uns tons bonitos, bem parecidos com a paleta original. Então, ó. Vou começar a marcar aqui o meu côncavo com essa sombra. Parece um tonzinho camurça, sabe? Um laranjinha misturado com begezinho, com marrom. Bem lindo. Do outro lado, do mesmo jeito. Ó, mesmo esfumadinho. Encaixa o pincel e esfuma bem. Agora, pra dar uma esquentadinha... Vou vir, ó, com aquele segundo, que é mais quente. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Olha que bonito. Tá vendo? Que deu um tonzinho mais quente na pálpebra. É isso mesmo que eu quero. Aqui. Aí, meu amor, eu vou vir com esse dourado aqui. Esse rosa aqui tá bem bonito também. Esse aqui também tá. São lindos os tons dessa paleta. Então, vou pegar um pouco desse dourado aqui. Vou aplicar e vou ver como é que vai ficar, tá? Qualquer coisinha, a gente faz o quê? A gente vem com um rosezinho. Eu vou aplicar ele aqui, ó, no meiozinho da pálpebra. Como se eu estivesse fazendo um pontinho de luz. E eu não vou vir com ele nem aqui no canto e nem aqui, ó. Bem... Intensificar bem nesse meio. E vou subir, tá vendo? Em direção ao côncavo com excesso. Como se eu estivesse esfumando as bordas, ó. Eu já gostei assim, tá? Aqui no cantinho, eu vou vir, ó, com... Eu peguei outra cor. Deixa eu mostrar pra você. Essa cor aqui, que é um cintilantezinho também. Um baunilha, bem aqui no cantinho. Isso aqui é bom que dá uma abertura no olhar. Se você tem os olhos afastados, não precisa aplicar. Porque aí talvez afaste mais, tá? Vou fazer o quê? Um delineado gatinho. E aí, ó, vem aqui com o delineado. Eu peguei o em gel. Fininho aqui na pálpebra. Ele vai ser fininho, porque senão, gente, se eu faço um delineadão aqui. Eu acabo tirando um pouco o foco do que eu quero. Então, até a grossura, né? O tamanho. Vai definir muito o resultado final da maquiagem. Então, vai ser algo mediano aqui. E aqui eu vou fazer o puxadinho mediano também, ó. Vou aplicar a minha máscara da Bruna Tavares, Wonder Lash. Vou aplicar bastante. Eu vou aplicar um cilizinho, tá? Gente, essa maquiagem aqui fica linda, com a composição de um batom vermelho. Porque tem o delineado gatinho, né? Que já puxa um clássico. Então, fica muito mara. Na parte inferior dos olhos, gente, vai ser só a máscara, tá? Eu não vou fazer nenhum esfumadinho. Se quiser deixar até sem a máscara, também fica bom. Falem aí pra mim se já não tá um olho romântico barra sexy. Olha aqui como o olhar tá bonito, gente. Olha o olhar fatal. Peguei um pincel lápis e vou fazer o contorno. No centro eu vou aplicar esse aqui, que é um batom bem mais vivo, né? Um vermelhão, bem vermelhão mesmo. Olha, hum! Ai, que cheirinho bom, cheirinho de melancia. Esse batom aqui é de um kit, tá? Eu vou mostrar pra vocês. É muito cheiroso. Vou deixar o nome também, se vocês quiserem comprar. Ai, cheirinho mais bom, gente. E a qualidade do batom também é boa, tá? Ele é fininho e ele fica bem sequinho na boca. Hum, 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 hum. Gatinha. Miau! Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo, gente, o que vocês esperam do evento que vai acontecer aqui no YouTube, né? Do dia 3 ao dia 9 de julho. E não se esquece, tá, que o link pro WhatsApp vai estar aqui, então é só você clicar que você vai ser redirecionado pra página lá do WhatsApp, pra você receber as notificações sobre o nosso evento especial. Espero de verdade que vocês não percam, tá? Porque vai ser bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês a caixinha dos batons. É essa aqui, gente, ó. Ela é um coral, é uma caixinha coral. Isso aqui não é divulgação, tá? Só pra sinalizar pra vocês. É uma caixinha coral e vem com esses batons aqui, ó. Então é ideia pra presente, pra se presentear também, né? São seis batons, tá? Aí tem tons de rosa, vários tipos de... vários tons de rosa. Tem vermelho. Nossa, tem um rosa aqui que é lindo. Ele é mais... Hum, olha aqui a cor desse rosa, que coisa mais linda. Mas eu vou deixar o nomezinho pra vocês, tá? E o vermelho que eu usei é dessa caixinha. Se vocês gostarem, são batons bem sequinhos. Então o lábio precisa estar bem hidratado, porque senão não fica tão bom. A minha boca, ela é muito seca. Então, por ele ser muito sequinho, o lábio tem que estar muito bem hidratado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha a sua curtida, seu comentário. Tudo que você puder fazer de interação aqui é muito importante, tá bom? Super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. E feliz dia dos namorados, tá? Se você também tá solteira, amor, se arruma pra você também, tá? Porque você merece. Super beijo. Tchau.